Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e bem-vindo aqui ao segundo episódio do Game Spyro, Spyro The Dragon. Agora tudo aqui o inimigo, o escudo, mas acho que o fogo a gente acabou com ele, né? Entrei aqui no mapa do escuro vazio e vamos lá, tá sequência aqui. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais um vídeo. Ó, o que tá trancado aqui, acho que tem que tirar os dragões de cima da barra de fogo. Opa, ok. Cadê aí, seu foco? Ah, covarde. E aí, vamos lá. Ah, é você? Eu não tinha certeza se você ia escapar daquelas criaturas irritantes. É claro que elas não me incomodariam, mas fica a dica. A armadura de metal delas resiste ao fogo, mas uma investida acaba com elas. Ah, até então eu tenho que atacar pela investida, se não pelo fogo. Ok. Não sabe o que será que é vida, é sapo? Não sei. Então, senhores. Eu tô com uma puga atrás da orelha? De quanto será que a gente tem que libertar? Logicamente não é só 10, né pessoal? Só algo que parece meio óbvio. Se fosse só 10 dragões, o jogo já estaria acabando. Será que é 10 por cenário? Vamos jogando e descobrindo. Inimigos grandes como esse Nork com a massa são imunes a investidas, mas um fogo rápido pode derrotar eles. Beleza, tá. Essa aí eu já entendi. Então, o baixinho com o escudo a gente derrota com a investida, o grandão com o frango ali, a gente derrota com o fogo. Beleza. Ah, se já fuga... Bom... O que é que ficou? Tá bloqueando a sinta fogueira? Será que isso... Bom, é um troféu. É, acho que pra cá não tem nada pra fazer, pessoal. Eu vou usar lá pra aquela... Pra a sensação, tá ligado? Opa, consegui ó. Agora tem que ir pra lá. Tô ligado. Outra vida. Maravilha. Maravilha. Bom, eu acho que tem uma chave, né? Bom, agora como que eu pego essa chave aqui? É isso que eu não tô conseguindo me descobrir. Será que tem algum botão pra eu apertar? Ó, pessoal. Aqui o botão touch do PS4. Aí parece que é esse aqui, ó. Acho que ali é o bom lugar que eu tô. Aqui é o número de dragões que tem nessa área aqui pra eu liberar. No caso são três dragões. Ou seja, falta um, pessoal. Aqui o tanto que eu completei nas áreas. Ó, artesões. Eu completei 97%. O vaso escuro, 62%. A praça, 58%. Bom, a praça falta um... Bom, só faltou um dragão na praça. Um dragão e um ovo. Depois a gente bota lá. Opa, aqui ó, pra cá não foi ainda. Pessoal, vamos entrar aqui. Fala aí pra você que você jogou o espalho. Na época que o jogo foi... Foi... O jogo foi publicado? E se você jogou depois? Enfim, fala com o seu jogo favorito. Vamos interagir. Só que pegar a chave, eu acho que... A chave do baú. Vou lá libertar o nosso próximo dragão, né? O Oswin. Ok, todos os dragões encontrados aqui, ó. Então vamos lá abrir o negócio lá da caixa. Pra gente poder sair dessa área aqui. Daí eu acho que essa área aqui vai estar completa. Coração, olha. Coração, olha. Bom, agora eu acho que pegamos tudo. Não, falta o que aqui, pessoal? Falta uma coisa aqui. Ah, tá, falta um... Uma joia, um diamantezinho. Tem... Bom, temos que encontrar. Onde será que está? Não estou a ver. Bom, enquanto eu procuro aqui a joia que falta, você já pode, se você gostou do vídeo, se inscrever no canal. Ah, mas o vídeo não acabou ainda. Mas você pode fazer isso, enquanto eu procuro aqui a peça que falta aqui do nosso quebra-cabeça, entre aspas. É sempre importante você se inscrever no canal, ativar o sininho e não perceber todas as notificações, né? Isso ajuda... Tipo, isso me ajuda e... Bom, isso também te ajuda, né? Como assim? Me ajuda... Ao meus vídeos serem mais divulgados pelo YouTube. E mais pessoas poderem ver. E ajuda você também a focar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então é uma via de mãos duplas, né? Vocês me ajudam e eu lhes ajudo. Beleza? Bom, também... Bom, também é importante o like, né? Se você gosta do vídeo ou deslike, se o vídeo ficou ruim. Seu... Comentários também são bem importantes, né? Enfim, críticas, elogios, sugestões. Sinto-se à vontade para comentar aí embaixo na área dos comentários. E isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo está... Está tendo... Engajamento. Igor, quanto maior... Bom... Quanto maior o engajamento do vídeo, maior o seu alcance. Eu definitivamente não sei onde está aquela joia que foto. Cadê? Cadê? Cadê a pressa? Aqui, ó. Achei! Ó, nível 100% concluído, pessoal. Ou seja, podemos ir embora. Vamos embora daqui... E aí eu vou voltar para a praça para tentar completar o que faltou na praça e além de tá lógico concluir o que falta também lá na parte do coisa e depois de coisa a paz em sala que a gente começou que eu não sei o nome e eu não sei como que tá o áudio para vocês espero que seja bom mas vocês vão ver um barulho lá ao fundo foi uma moto passando aqui na rua beleza e essa é boa frisar pessoal o vídeo ele tá sendo gravado em qualidade de 720p mas ao poupar pode ser que ele pique a qualidade em parte para 360 ou 420 e não 360 ou 480 você pode alterar a nas configurações do próprio vídeo do YouTube beleza e aí voltamos aqui para a área dos artesões é isso nome E aí você voltou para cá aqui falta o que falta 5 tesourinhos aqui ó será que tá com eles aqui e volta aqui e vem cá vem cá e a sua covarde a volta aqui de volta aquiRO e aí e aí e aí e aí e aí é nível completo e eu vou voltar lá pra praça para completar o que falta na praça É aqui, né? Oi Não? Cabinho errado É do outro lado Obatimamente eu tô perdido aqui Pra mim é tudo igual isso aqui Então Não estranho se eu ficar perdido por um tempo aqui em algumas fases É lá Na próxima bota um dragão e um ovo Então vamos voltar pra lá Pra Concluir nossos objetivos Nossos objetivos Vamos concluir a praça Nesse episódio Pra no próximo a gente focar em novas fases Por assim dizer Beleza Deixa eu ver aqui Ó, falta um dragão e um ovo e 95 joias e diamantes Então vamos explorar tudo que temos direito aqui Como que eu vou pra cá, pessoal? Opa, calma aí Como que eu vou subir lá em cima, pessoal? Ó, como que eu vou subir lá em cima, eu vou subir lá em cima Confesso que eu tô perdido, tá bom? Tá bom? Tem que descobrir um... Ó, tem que descobrir um caminho até lá, ó Tá, caminho até por aqui, pessoal Tá, por aqui? Não, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deve ser lá Mas agora, pessoal Cheguei aqui Olha, é morte Então temos pra cá E agora? Agora a dúvida que fica é agora E agora? Eu vou lá falar com outro dragão E ver se eu tenho algum recado pra mim Obrigado, Spyro! Eu estava com uma coceira na ponta da asa Você sabia que seus planeiros ficam maiores Quando você aperta pular no ponto mais alto do seu pulo? Essa é uma dica importante Como é isso tudo? Tudo feio Tá, deixa eu ver se eu entendi Talvez eu possa usar isso aqui mais pra frente Ok Oi, Spyro! Oi? Não vi, espera Quero ver mais, acho que eu não consigo chegar lá em cima Pessoal, estou perdido, estou perdido aqui Eu não sei o que fazer Necessito ajuda Olha, aposto que a solução é uma coisa bem simples Pessoal, não estou conseguindo enxergar É uma galinha ou não é, pessoal? O segredo não é esse Não consigo pôr em cima da fonte aqui Pô, mas eu vou voltar para casa? Eu acho que eu tenho que ir lá pelo começo da fase Então eu vou voltar para casa só para poder voltar até a fase inicial aqui da praça Tá ligado? E vou tentar mais uma vez no próximo episódio Então é Agora sim, vamos voltar para lá Só reforçando o pedido da sua inscrição Pedindo aquele like, se não for pedir muito E eu sou o Alexandre Vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir mais um vídeo Valeu, falou e até a próxima Tchau Tchau